Se inscreve no canal e deixa o like e segue aí Morcego nas redes sociais, né Morcego? Esse é Paulo Fita, rebota em dois pra quebrar E esse é o filho Piaba, tá em primeiro lugar Esse é o filho Piaba Esse aqui é Morcegão, tem história pra contar Esse é Raimundo da Ulissa, que bota em boi pra quebrar E esse aqui é o Dedé, que é o homem rei pra filmar Esse aqui é Josimar, homem de tradição Pra quem não sabe na vida, dou adeus ao meu pulmão Solta boi fácil, repente, mesmo sem beber água dente Com loura do cabelão Hoje eu tô nessa terra, dojaque oito dia tô lá O sonrão do arraial, que também mandou chamar Vou cantar mais o galego, que é o homem aboiador Que tá me esperando lá Negra que sabe, eu gosto de não beber não, mas eu tenho que beber um Pode beber não Pode não? E aí Morcego, hoje tem um boi de aposta aí né E você foi selecionado pra correr o boi aí Botar o menino no mato, pegar aquele boi Como é que vai ser aí a regra aí dos homens aí? Eu ia falar em quatro minutos Quatro minutos pra cada boi Hoje tá bom, hoje tá bom Tempo tá bom Aqui ó, Raquel Mocego aqui Raquel, Raquel, teu nome aí? Amidauleço E aí tu fala com o Caim aqui Aqui é o Josimar, apoiador Raquel, Josimar né? Ali da Santana, município da batalha Cê rei jogado e mulher, três roiás que o mundo tem Cê rei jogado eu adoro, mulher preza e quero bem Esse aqui é o dedé que é o filmador também Pois é aí ó, aquele mocego, Raquel da Alice Aí corre aí o... Aí só tem cinco boi Pois pronto Daqui a gente fazer a cobertura aí dos meninos aí Vamos brincar aí com o boi de aposta Nós estamos aqui pra filmar aí ó, Josimar É, aí nós estamos bem da mata aqui Raquel Mocego Raquel Mocego Se inscreve no canal e deixa o like E segue aí, Mocego, nas redes sociais, né Mocego? Aí tudo é assim Aí dois, oito dias o Josimar aboiador Daqui a oito dias Nós vamos lutar pra levar Josimar aboiador Pra estar do lado do maior aboiador do Brasil Galega aboiador em São João do Arraial Eu tô empurrando o rei lá Pois pronto Mas ele é mais rei que eu né Nós tamo lá, com fé em Deus não? É E a Raquel não quiser ir pra São João do Arraial ver o Josimar Tamo lá, né não? Sou do Piori também, mas sem aboiador Não sou do Maranhão, né? Do Ceará Só tem aboiador do Ceará, do Maranhão, do Pernambuco, do Sergipe, do Palagoas, do Recife, né? Mas no Piori tem eu Josimar É, Josimar Domingo agora, viu? Nós tamo lá Se o Ramo Camila quiser, ele não leva ele Mas o Ramo Camila não vai não Porque ele não faz resto na hora Olha o Raquelama Cinco bois de aposta aí Raquel Mocego E o público aqui, presente aqui Vamos ver se... Tamo aí, ó Já tá no brete Tem um público aqui, ó Muita gente aqui, graças a Deus Tem um pouquinho no ano A jornada Jornalista já tá preparada Vaqueiro, Paulo Roberto Nen Cadê o outro? Do Queninho Miúlo Vem, o homem do Pernambuco O ta por aí Vamos mais uma vista Para a galera dos perdidos Aqui, o presidente da capa daqui Vão voltar comigo na Alagona Roça Meu calor, meu amigo Qual é a produção? Qual é a palavra no local? Olha os pessoal Vem para o meu amigo derrubador de mesa Vou marcar o presente aí Foi tudo registrado ontem Depois vai sair o meme aí na internet Para o Paulinho Paulinho do meu amigo Marcos Lama do Guarigão da Renda E o consulto de agosto Aparece a nova beijada A Tadre Vani Acabei de vir A empresária Marcia A Mocciana E tem uma patroa A Mocciana Sandituc A cantora e a Mocciana A Mocciana A Mocciana A Mocciana A Mocciana Corre boi Cê venda Zé a Mocciana A Mocciana Cábana Vá ali No carro Me confia Deba a pintomina Pra cazeta A pássapa C pä O que é que é que é que é que é que é? Bora, bora Paulo Lufita, bora Paulo Lufita Vaqueira Tuzinho já tá ali só no lugar Que bom Atenção o pessoal que tá dentro do matrão Tem que cuidar para atrapalhar a vaqueira Tá bom Tá vindo Tá não foi pernil, né Reval Nem um boi ainda, né Agora enquanto eu não fizer a roça Nesses pau brava aí Bora, capítulo Vamo, bora, bora Vamo, bora Vá, chama Esse aí vai pé, corre Vá, chama Esse aí vai pé, corre Descobre da olhada, é Vida aí o rosto Vai para demais, quatro minutos Vá para demais, quatro minutos Camargo do Laguzada Pegou, meu filho Rapaz, depois de eu falar já era Já era, meu filho Pronto O homem é bom, rapaz O balraqueiro é bom Eu chegava, eu dizia E eu duvido todo o meu jumento Ele não pega assim Jumento meu, é bom Ele já passa uns quilômetros Vamos, vai de novo Vamos, vai de novo Vai para o Marboi agora, de novo Tiago, vem cá Atenção o Tiago aqui na vapeira Bola, meu patrão Renato E aí Arthur Pegou o boi ligeiro Peguei eu Menos de um minuto Você é botou por causa do boi Mais uns meninos aí, né Que é errado, nem consegue Quer os vaqueiros que Correu o boi contigo Eu consegue, é que não é errado Ligeiro, você é botado no reino É isso aí, viu Valeu, aí Arthurzão aí Ligeiro, botaram o gato no reino Meu padrinho do sol Tudo pronto Ah, o garrotinho do meu lado O garrotinho do garrota Pronto, os vaqueiros Eu vi, tá preparado Aquele Gilson, tá no banco, Gilson Homem é bom, rapaz Vai liberar o boi para os homens Vai lá Tiago, concordamos Os homens lá estão tudo pronto Ó, o garrotinho Renival, o Tiago tá chamando a fita aqui Renival, a fita E aí, Renival Agora ficou difícil Se porredou, rapaz A gente ficou questão de tempo Pode esquecer O que é 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 o garrotinho do sol Ele era, sabe eu a caíra, que é o garrotinho do sol Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.